é um aleatório é um solo eu acho que é mano eu nunca fui de dois aqui ó é o seguinte é bom normal e outra ela tem um hit estúdio você dá uma cara no cara eu joguei os partidinhos beleza você tá onde maluco embaixo aqui embaixo o cara tá com beta aqui ó o tal do celular que o youtube folgado morri morri morreu morreu morrida não tá vendo não tá vendo não peguei o selinho você morreu ou não morreu não vai ter um cara aqui vai ter um cara aqui O cara tá paradão, eu matei ele. Corre, corre então, corre. Peguei escudo, peguei escudo. Ele tava na moitinha? Não, não, não. Ele tava paradão. Tô com o bet ativado aqui, eu quero vir aí eu vou matar ele. Matei! Nossa, eu rodei velho, rodei, rodei. Sério? Rodei, rodei, rodei então. Rodei. Eu não vi teu nome morto aqui. Será que tá mesmo na sala? Não sei, eu tô... Deixa eu procurar você aqui, quer ver? Próximo. Não, não, não. Ok, achei você, achei você. Achou? Eu tô te vendo. Eu caí desse aí, ó. Eu tava fechado ali, eu caí, ó. Tô ligado. Não tinha como. Você viu que segura aqui? Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Matei, matei. Sui, já. Olha lá, olha lá, a matada. A matada. Cuidado. A matada. Tô ligado, ó. Ah, final, final. Ótimo. Opa. Correu meu! Cadê o tempo? Quer ir mais, velho. Só Jesus. Ó, morreu mais um lá, só três agora. Ih, morreu, João. Ó, coapendeu, carinha. Quase. E o tempo? Não tem mais não? Vai, 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 vai. Pode segurar, é. Pode, você segura, você mete, olha lá, ó. Viu? Hum, tem nada. Mata. Ó o cara, mano, que afogado. Tá bem, mano. Voltei. Nossa, tá vindo. Ai, velho. Vai deixar, João? Calma, calma, calma. Tô brilhado agora. Deixa ele vir, quer ver. Correu, correu, João. Quase, mano. Nossa, cagou demais, João. Cadê o paladinho? Ficou tonto e é bom que eu sei ainda. Tá vindo, João. Meu Deus, cara, ele errou, João. Escapei, escapei. Morreu, mano. Primeira vitória do Buster Bola. Primeira vitória minha. Vagabundo. Eu ganhei uma jata, hein. Eu ganhei uma, primeira vez, mano. Você é louco, velho. Agora eu joguei muito, velho. Fica como rima, viu? Você é louco, velho. Jogou, jogou muito. Eu fiquei em décimo segundo, filho. O comecinho, mano, é muito tenso, é muito caro, né, velho? O começo sempre é esperto, velho. É, 25 cara, bate raio no bicho. Me dá um snap de começo, galera. Já era. Vou ficar na moita agora. Eu fico mais safe também, fico mais safe também. Fico mais off ali, ó. Quando eu vejo os malucos, mano, ele é muito bala. Não, mas eu morri pra queda, velho. Ah, tá. Eu vou ficar no canto. Eu quero te achar, maluco. Vou te caçar. Tô fora de canto agora, velho. Ficar no canto mais não, velho. Ah, ele veio pra uma cara aqui, mano. Matei dois. Olha, como assim, mano? Não, não, eu não matei não. Pô, eu não entendi não, velho. Os caras escapou e ganhou. Ó, beleza. Fica assim, se você pegar estrelinha, você fica maior. Não sei pra que fica maior, mas fica. Fica grandão. Foi aquela bombinha vermelhinha boa pra matar a cara, você tá ligado, né? Você morreu, gente? Você morreu ou não? Morri não, tô vivo. Tem um cara que tá com a mesma skin que tu... Você tá onde, mano? Achei você aqui embaixo, doador. Tô vendo você, tô vendo você. Não sei. Morri! Te matou, velho. Matai? Matei não. Quase morri, mano. Olha, foi par. Foi par. Agora, velho. Era bom esse joguinho. Deixa eu ver você. Tem que olhar você, né? Tô tentando ficar. Matou aqui, ó. Cadê você? Matei um. Olha as mortes. Olha as mortes, olha as mortes. Morreu, então. Tem que ser esperto, mano. Aqui é bege, hein. Ah! overall... Aqui é bege, hein. Eu vim ter soltado, véi Caraca, véi Felma, eu te ajudei a te matar, eu fui mal, véi Eu fui lá e... Meio que empurrei a bomba e se fico preso, ó Acho que é a bomba do cara Felma, você viu o que que cê vai? Pegando as medinhas aqui em cima? Cê vai pegar um loot na lojinha aqui, ó Deixa eu ver aqui como que é Cê viu? Esparta Já, Esparta Já, Esparta Ô, Esparta Ai, morri Ô, querê seu squad, doido Esparta me matou, véi Deixa eu olhar aqui Morreu também? Alô, alô, alô Deixa eu mandar metade de casa sem discord Ô, você fechou o discord? Ô, você fechou o discord? Alô Alô Não estou ouvindo, mano Tenso Tenso Não estou vivenciando Não estou vivenciando Vamos lá. Ah, é cantar gigante, velho. Não tem como, mano. Safado. Aí, tipo assim, é mais fácil me matar do que eu matar ele, porque o arma dele fica gigante e me pega. Entendi. Aí eu vacilei, eu tava pequenininho, aí ele só soltou um negócio e se matou. Tá. Tem que falar baixo porque ela tá acordando. É, aí massa. É, tem que ficar grandão. Tem que pegar muita estrelinha, mano. Como é que libera o emoticon aqui, velho? O cara tá soltando o emoticon ali, ó. É, tem que pegar a estrelinha, a estrelinha fica grande. Tem que pegar a estrelinha. Matei um, matei um também. Tem um frangão aqui que é afogado, mano. Ele morreu, mano. Ele morreu por ele mesmo. Ele vacilou aqui. Está vivo? Turrou. A save quase pegou ali, mano. Cadê os caras? Nossa. Muito caro, muito caro. Peguei estrela. Morri, mano. O que matou? Você? Não sei não. Bandido. Eu nem vi a bomba do cara dele, maluco. Mais parte, mata esse bandido. Matou, matou ele. Matou ele. Matou ele. Matou ele. Matou ele. Tamanho em fase. Eu matei quatro caras. Eu matei uma só, matei uma. Caraca, mano. Se eu tivesse quem era três, eu tinha que ir pro F6. Esse cara que chama a gente pra ser amigo, velho. Eu nem conheço esses caras. Tanto de cara, velho. Ah, um só. Eu é três caras que eu tinha pra ser amigo aqui. Não tem ninguém. Também não. Só do meu irmãozinho. Não tem ninguém. O neném é viado. Vou chamar um amigo meu, Marcelo. Ele é gente boa aí, velho. Você tá louco, velho. Se o neném ficar aqui no dano é uma vantagem no final, velho. Vem, vem. Eu não conto. Eu pego um estrelinho. Ah, você tá aqui na hora, bandido. Deixa eu matar. Nossa, foi difícil ali. Eu peguei nada de item. Eu também não, mano. Na moral. Pegou nada, eu acho. Não, peguei um pezinho. Não matei, não. Pegou um pezinho. Matei um, matei um. Caiu um paradão. Bandido. Sai uma estrelinha, safado. O cara é safado, mano. Qual morri, mano? Ai, meu Deus do céu. Agora caindo assim, cacelo. Um franguinho, velho. Correndo atrás de mim, velho. Ele é chato, velho. Franguinho. Só corre. Duas kills já, tio. Tô com uma. Morri, morri, morri. Ai, velho. Aquela bomba vermelha, mano. Safada. Olha. Deixa eu ver esse aqui. Ah, você tá ali. Tô vendo você. Véi, finalzinho. Tem muito cara, né? Tão tanto de cara aí, velho. Você tá grandão, hein, bicho. Fé pra mim. Pescar maior foi a bomba. Fica grande, né? Parece, né? Toma desse urso, velho. Mata o Lucas. É, o nome dele é o Lucas Paes. Mata ele. Boa. Oi. Nossa, velho. Como é que eu fui? Na beiradinha. Você foi na beiradinha, doido. Nossa, só os dois agora. Bora voltar. Bora, já tô lá já no lobby. Nossa, que... Nossa, mano. Você fez certinho. Você metou o Bet na bola. Na bola. Na bomba aí. E depois você... 5 kills, velho. É doido. Não, eu fiz só um. Eu morri. Sabe aquela bomba vermelha que explode o quadrado? Eu morri em ela. O cara botou ela. Eu tava segurando o Bet, velho. Daqui o... Matar caramba. Dá muito XP, velho. Não sei, velho. Não sei, velho. Você comprou alguma coisa? Eu comprei. Tá vendo a minha roupinha aí, ó. Eu comprei esse negócio. Olha a minha bombinha. Você foi na loja. É R$150,00. Eu roupi porque eu tô pelado, velho. É, sai comprando. Mas é aleatório, né? Não sei se não se colhe, não. Venha na sorte. Ah, tá aqui do meu lado do bandido, ó. Tô. Tô. Tô de Marquinhos aqui do meu lado, muito safado, velho. Vai pra lá do Lívia. Vou dar uma bomba lá ver se ele morrer. Matei Marquinhos. Matei Marquinhos. Ele abocou. Mandei uma bomba lá no pé dele, ó. Tchau. 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 Matei um cara. Eu botei aquela bomba vermelha, mano. O cara não viu, mano. Só morte, pro cara. Ah, a Espartinha, seu bandidinho. Bomba vermelha. É só crime, né, velho. Tchau. 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 Vai morrer Matei mais um Peguei eu te mato Matei mais um Cuidado que eu bobeio Vamo fechar ele Cuidado Cuidado Ele é bandido Fechou Ele é esperto Ele é bom Ele é bom Ele saque que era doze duplo Vamos matar ele Matei eu ele Boa boa Veio Pois é valeu Viu Você é irmão Quatro quilos meu chegado Fez quantos quilos Doze 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 Só porquê Foi pai Eu ganhei a vida e fiz 거의 mal Você não fez foi Não, eu tentei Mentira, você errou lá Mentira Eu deixei doidinho na cabeça Eu coloquei um pensinho embaixo, pensinho embaixo Ele é bom, velho, que cara não é ruim não Pois é, precisa de bater Ele sacou que nós dois era duplo Sacou não É porque a gente tá se matando Eu odeio esse franguinho, velho O franguinho é esperto, mano O cara pegou minha bomba, safado, ó Vou matar o franguinho pra você, vou matar o franguinho Ele te matou? Não Ai, quase que eu matei ele, mano Na betada Fala, a betada é boa, feala, a betadinha Já viu, matei o cara com a betadinha Matei mais um cara na betada Cadê o cara, você tá viva? Eu tô viva Tá? Tá indo, velho O franguinho tá grandão, velho Tá? Ele é bom, velho Ele joga bem Vou matar ele, cadê ele Ih, morri, mano Nem vi Não, matou ele o cara, velho Ah, não, velho Você morreu também já, Jão? Morreu Deixa eu ver mais outro aqui, cara Botei Você tá vivo? Não, não, morri Ah Tá, pô Hum? Como é que tá pra equipar aqui, hein? Equipar a roupinha aqui, ó Comestice Comestice aqui lá em cima, lá Em cima do Battle Oi? Em cima de Battle Pois é, aí eu venho aqui Eu pego um embote dele grilado aqui Como é que eu faço? Olha, aí você tem que achar Também achei um embote aqui agora Aí você vai ter que ir Como é que? Não, acho que eu sei É que pato Eu não sei quem usou o embote Eu queria um boné pra ele, velho É, eu peguei Eu peguei a cadinha grilada Do coelhinho, velho Eu acho mais uma mominha da caveira Que tem ali na frente Você viu ela já? Ah, do ovinho e maçã aí, velho Deixa eu comprar aqui de novo Como é que eu uso os emoticons aqui, hein? Já tá vendo só emoticons Ah, mas vai vindo roupinha Minha vinha roupinha do ursinho Até só essa, na verdade Olha, tem caveirinha, ó Bora Outro emoticons Vou fumar um day play, não Ah, minha carinha agora, ó Ah, deixa eu ver aqui, minha carinha Não tem carinha não, Pri Não tem carinha não Pri não vê nem o carinha agora, acredita? Pensão normal É, eu tenho Olha a minha cara Sem grana, velho Cargo lá, velho Favorado, filho De anime, minha carinha Podia sobrar só nós dois no final, né? Agora eu mato, agora eu mato Se eu ver o seu, eu mato a Silvio com isso, hein? Você tá longe de mim, não tô te vendo aqui, não Tô lá do furanguinho aqui, velho Mas tem um cara já A gente loote O cara me deu paulada, cara Morreu? Morreu? Morri Morreu também? Não, morri não Procurar aqui Batei o pé, batei outro Tá, achei, tá, achei Matei outro, mate outro Cê tá cabeçudinho, velho Ficou docil, docil Cabeçudinho, a bomba fica forte, mano Olha o cara aqui, eu vou matar ele, ó Ele tem que entrar também pra lá, tem que entrar E tá, e tá, se eu tomar aquele, ó Olha lá, olha lá, a diferença, a diferença A diferença, a diferença, a diferença Vem cá, vem, budão Ai Mas tá funcionando bad Ai, eu quero do lado aqui, não vi, pô Morri Não, 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 não Não, não, não Foi zero, não deu Vazei muito, velho Não deu, mano, caralho Nossa, eu tava de boa, velho Cabeçudão e É, eu vou repasseio Quem te matou, o frango? Ah, o cara que foi meio que apaulado, não sei quem foi não Cara da apaulada Eu, eu, eu vou, eu vou segurar Vou matar o frango, não, dois? Porque foi, eu Não Mas, é Sem graça, toda a repartida entra com os caras diferentes, né Tem, tem, tem Não, mas, qualquer frango não mata É 25 caras, né, velho Eu fui ver Matei um cara, matei um cara Olha, o cara sofreu tudo, mano, na moral Matei um cara O cara sofreu tudo demais, na moral, mano Mas não vai ficar na beirada Matei, matei Achou um frango, achou um frango, vou matar ele Cara folgado aqui, mano, você pega meu loot, velho Que raiva esse cara O branquinho anda aqui, ó, o branquinho aqui, ó Tudo que eu estouro, ele pega, mano, que raiva Ô, tem dois franguinhos que eu vi aqui, e um está cabeção, velho Meu controle vai andando sozinho, velho Ahn? Meu controle aqui, ele vai andando sozinho, é, pai Ele aqui está bugado, com certeza Mata o carinha Fio, tem que usar muito o bet, o bet ajudou demais, mano Nossa, o frango pegou meu, 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 minha estrelinha, mano Paga save, hein, velho Tô no moco aqui, ó Como assim, velho? O cara me deu para o lado, eu nem vi quem estava por lá para o lado Esse cabeçudão aí, ó, branco, tchau É Ahnão, velho Matei, matei Não, não Só sempre o mesmo cara Fiquei em quinto, velho Que bané Pode acertar a vitória, hein, velho Não, mas foi agora, nunca diga isso, não Primeira vez que eu ganho, ó Eu diga isso aqui, eu ganhei uma vez Mas o cara, ele morreu na bomba dele Três quilos Cagada O que acontece, o cara Botou a bombinha dele Nossa, a espada é massa, hein Não tem essa falta não, moço Deixa eu ver se eu pegou Tenta comprar Como é que você comprou? É, só, te gambando e fala para mim, velho Você está dando muita sorte Ahném, peguei a bombinha de gelo Dei essa bombinha de gelo, velho Do level 7, de você, ó Pois é, você está viciado Não, nada Você agora ganhou batalha só, velho Como é que os caras usam emoticon aqui? Já viu que os caras usam emoticon? Ah, achei emoticon aqui, ó Quase morri, mano Morri, doido Quase morri, mano Vai achar uma estrelinha, cara Oh, o shieldinho aqui, ele realmente protege da primeira bomba? Protege, protege Ah, eu nunca testei, não Eu sempre soube que poderia fazer isso, mas nunca testei Para não morrer Oh, meu coração caiu agora Sai correndo, ainda bem que eu peguei o pézinho Ah, eu vi, eu peguei o pézinho e morri, menina safe Deixa eu te caçar Ah, que bosta, velho Achei, achei Opa Tô te vendo Meio parado, mano Você é agressivo Ou matou o cara, hein Batei não A gente está meio cabestudinho já, hein Fica safe Fica doido não Não creio aqui Matar os caras, maluco Caraca, segredos fortes ali, mano Nossa, tu morreu agora, velho O frango Esse é um capacete de frango, né, mano Nossa, velho O louco, mano Por que você não está roubando, hein, cara Eu estou quase roubando de roubando o level 8, hein Eu estou no level 10 aqui, ó Olha o celular, ó Ah, não, para mim não está pressionado Não, para mim não está no level 7 ainda Por que você entrou no level 7? Eu estou no 10, você está no level 4 Não? Não, eu estou no 7 Então, então, eu estou no mesmo A gente entrou antes Clica no seu carinha Olha, aí está realmente, não é você, deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver o meu aqui Como é que vê? Como é que vê? Clica em cima do carinha, no meu carinha Deu nada Clica duas vezes Deu nada Aí mostra as arquivos que eu tenho A amostra? Uhum Mostra tudo Estatístico Não, não precisa não, velho Ainda para você fazer um teste Clica duas vezes Não quero não Não quero não Não quero ficar com inveja Caralho, veio muito bom Bovice ali, mano Morriu, morriu Morriu Caralho, você morre, você nem vê, mano Esparta, está vivo Morreu? Estou, estou vivo Estou vivo, estou vivo Estou de caçar, achei Caralho, você me dá a ser toda vez, velho No meio do mapa, ó Morreu? Não sei se matou Ué, você botou uma bomba em cima Outra Pois, né? Você ficou sem saída Valeu Bora Vou ver Vou ver Vou ver Deixa eu ver Gain mais aqui Gain mais nada aqui Aí, Spartan Clica duas vezes Sua carinha Espera aí Spartan, clica no... Na verdade, no nome Ah, tá Agora eu vi Você tem uma win 29 kill, velho Você tem 3 win Essas 3 win foi agora 49 kill, velho Você matou o cara Quanto que eu matei? 23 Eu matei quanto? Você matou 23, cara Você morreu, deixa eu ver aqui Você morreu 17 vezes Você jogou 18 vezes Morreu 30 Você jogou... Você jogou 33 vezes Bora É assim... É assim... É, dá pra jogar, né? É, dá pra jogar, assim Diretido É bom, fi Eu vou jogar uma dupla Se eu não posto também Eu tô jogando assim Tô com espadinha nova Você jogou tudo aqui Podia ir lá um round só Nossa, quase minha noite Será que eu coloco gatinho, velho? O gatinho é massa, velho O gatinho é top Tem que ser maior aqui Esse cara Tira o gatinho aqui Tem que pegar o bichinho bruto, ó Aí o gatinho Aí o gatinho ficou melhor, né? Uhum O meu urso... Eu ganhei essa roupa de urso, né? Eu ganhei essa roupa de urso, né? Tem que pegar... Pegar... A skin aqui vai ser difícil, velho Pegar gatinho Tem que ser comprado, né? É não É... É bonézinho, você viu? Eu falei que é boné Clica aqui no... Out... Outfitz aqui Passa pra trás Passa pra trás, velho Tem que passar, você não tá liberado não Isso que é jogo novo, né? Você tá pronto? Onde você viu a coisinha? O quê? Onde você viu a coisinha? O quê? E aí o quê? A carreira é com cara preta Você deu pronto? Onde você bugou? Carregamos Onde você deu PT? Os cara tá banhando a gente Fora demais, né? Fora demais, né? Vamos forçar então Bora 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 Vai Bora Bora Obrigado.